Às vezes se fala que o 5G não está chegando ainda, ou uns dizem que está mais devagar, mas como você mesmo apresentou aqui, tem um ritmo de implementação que está avançando, inclusive parece estar avançando para além do cronograma oficial. Qual é a sua avaliação sobre a chegada do 5G no Brasil? Oi Luiz, boa tarde. A gente segue com investimentos fortes e com um compromisso importante de implantação da tecnologia 5G no país. Hoje nós já estamos em 109 cidades, já cobrimos todas as capitais, as cidades acima de 500 mil habitantes e começamos agora toda a cobertura em cidades de 200 mil habitantes. E junto com o 5G também, todo o investimento e compromisso com a infraestrutura em fibra que a gente leva para conectar essas agências e que é fundamental para trazer a velocidade e a qualidade do 5G, que captura então todos esses dados gerados a partir do uso do 5G, através de hoje o nosso posicionamento com a maior infraestrutura de rede fibra ótica do país. Nesse desenvolvimento, um outro ponto que se tocou aqui, você mesmo mencionou da importância do surgimento de diferentes casos de uso para justamente também empurrar essa adesão ao 5G e o uso de serviços pelas pessoas. Como é que você está vendo os casos de uso? O que a Vivo já poderia sinalizar do que vem experimentando, especialmente com empresas, sabendo que vocês têm algumas relações de produtos com o setor financeiro, com o setor de saúde. Como é que você está vendo o surgimento de casos de uso? Hoje a gente tem algumas aplicações já rodando em 5G e o 5G vai muito além de pensar em uma mobilidade a partir de um dispositivo móvel. Ele atinge de fato a transformação da infraestrutura e habilita novos serviços, porque é uma tecnologia que traz altíssima velocidade, baixa latência e a possibilidade de conexão de múltiplos dispositivos. E a partir daí a gente tem aplicações efetivas hoje, por exemplo, no mercado financeiro de agências já conectadas, a partir de uma tecnologia que nós chamamos FWA, pelo 5G. Isso faz com que a gente traga inclusive uma tecnologia mais eficiente, sem cabo, e é uma opção contra o push de capacidade. Tem outros setores que também estamos trabalhando, hoje a gente tem laboratórios na área de saúde, na área logística, a gente tem um laboratório com Aysen para desenvolver novas aplicações, tem uma planta fabril de clientes já usando 5G, hoje com câmeras conectadas, com inteligência artificial, que demandam um processamento de informação para uma tomada de decisão rápida e que fazem isso com o uso do 5G. E a gente acredita que de fato o B2B é um grande catalisador para esse modelamento de novos serviços, que passam a habilitar novas aplicações, novos tipos de uso, e investimos também nesse modelo de cocriação, de fazer isso com os clientes, de trazer startups para esse modelo, que impulsionam então a criação desses novos produtos. Você mencionou inclusive um movimento importante nisso que você disse, do desenvolvimento de um ecossistema, de trazer startups, de trazer outros parceiros, que é a questão do desenvolvimento de APIs do setor de telecomunicações, de maneira a criar aí um novo ambiente criativo. Qual é mais ou menos essa ideia e o que se imagina que ela pode abrir de oportunidade para as operadoras? A gente traz uma iniciativa agora chamada Open Gateway, essa é uma iniciativa do setor de telecomunicações globalmente, isso foi lançado pela GSMA no Mobile World Congress desse ano, e a ideia é que o setor passe a apificar essa infraestrutura para que a partir de essas APIs a gente entregue serviços que modelem novas aplicações, e aplicações que podem ter, por exemplo, perspectivas de segurança, de antifraude, de processos de autenticação, a partir do consumo, então, desse tipo, vamos dizer, de informação ou de característica de uso de rede, que ajude os nossos clientes nesse percurso. A gente está agora com uma iniciativa, inclusive, do que chamamos de Early Adopter Program, que é trazer clientes desenvolvedores com uma chamada que queiram modelar com a gente, queiram desenvolver em cima dessas APIs que já estão criadas para essas novas aplicações que vão rodar a partir da infraestrutura das operadoras. A gente ouviu, desde o desenvolvimento do edital do leilão, o leilão em si, as primeiras implementações, e uma expectativa de que essa tecnologia tenha no B2B uma força muito importante de aplicações. Tem gente que até diz que gerações pares são mais consumer, gerações ímpares acabam sendo mais corporativas. Você acredita que o B2B é um caminho forte de retorno de investimento dessa tecnologia? Acredito, e a gente não só acredita como a gente vem investindo em todo esse ecossistema, que não para só no 5G. De novo, a gente fala da infraestrutura, e esse ecossistema passa, quando falamos de transformação digital, de digitalização, por outras alavancas. Passa pela transformação da área de TI, das aplicações, passa por cibersegurança, passa por internet das coisas. E como é que nós nos modelamos? Nós criamos empresas de tecnologia, hoje nós temos uma empresa de TI, Cloud, nós temos uma empresa de cibersegurança, nós temos uma empresa de IoT, Big Data, e recentemente compramos uma companhia, que foi a Vitaity, um integrador de networking, que compõe todo esse ecossistema para o B2B, para ajudar o setor, os clientes, nessa transformação, nessas novas aduções. E o 5G traz a oportunidade de múltiplos dispositivos conectados, que vão gerar um volume de dados, e que a gente vai passar por um cenário muito forte de modelamento de informação para gerar insight, para gerar decisões de negócio, para trazer uma melhor experiência para o usuário final, de cada setor, e sem dúvida a gente acredita que esse é um caminho, sim, de sucesso no B2B.